Oi meus amores, tudo bem? Agora nós vamos ao nosso segundo vídeo do dia. Quem não tá acompanhando o nosso VEDA, desde ontem nós começamos vídeos tutoriais, três videozinhos por dia e vamos continuar todo mês de agosto assim. Quero desejar as boas-vindas às nossas alunas do curso Crochê Passo a Passo que estão chegando agora. Um beijo, tô muito feliz com a presença de vocês no nosso curso. E quem quiser conhecer também o nosso curso, clica aí embaixo no primeiro link da descrição. Tô te esperando lá também. Então, agora vamos ao nosso tutorial. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, meus amores, nós vamos aprender a fazer esse square muito bonitinho, dá pra gente aplicar em várias peças. Eu vou fazer aqui na cor azul. A gente vai começar fazendo um cordão de dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vamos unir lá no início com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três correntinhas e vamos fazer mais quatro pontos altos. Com as correntinhas iniciais, cinco pontos altos. Aqui temos três, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco correntinhas e mais cinco pontos altos. A gente vai fazer, vai terminar esses cinco pontos altos, vai fazer mais cinco correntinhas. Vai fazer novamente mais cinco pontos altos, finalizar com cinco correntinhas. E no final, a gente vai voltar aqui, tá? Então, repitam este mesmo bloquinho aqui e depois a gente volta. Pronto, ó. Cheguei aqui no final, ó. Ficou desta forma aqui. Já fiz as minhas últimas correntinhas. E na terceira correntinha aqui, a gente vai unir com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto da base. E no próximo, são dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, eu vou trabalhar mais dois pontos altos, um pra cada ponto da base. Vou fazer uma, duas correntinhas. E agora, eu vou trabalhar aqui no meu espaço, três pontos altos. Vou fazer cinco correntinhas. Mais três pontos altos. Vou fazer duas correntinhas de espaço. E aqui em cima desse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, apenas um ponto alto. No terceiro, são dois pontos altos no mesmo espaço. Aqui no quarto, apenas um ponto alto. No quinto, um ponto alto também. Vou repetir novamente duas correntinhas. Três pontos altos. Cinco correntinhas. Mais três pontos altos. Duas correntinhas. E eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui e aqui. Eu vou fazer aqui e aqui. Até o final. Pronto. Cheguei aqui no final. Já fiz minhas duas últimas correntinhas. E na terceira correntinha, vamos unir com um ponto baixíssimo. Ó, tá ficando desta forma aqui. Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou subir duas correntinhas. Nós vamos pegar todos esses pontos juntos. Da seguinte forma. A gente vai introduzir a agulha no pontinho da base. Vai puxar o fio, laçar e manter na agulha. Laça. Mantenha na agulha. Laça. Mantenha na agulha. Laça. Mantenha na agulha. Laça o último. Mantenha na agulha. Agora, a gente laça e finaliza tudo junto. Tá? Agora, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui no pontinho do meio desse bloquinho de três, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. No espaço. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Aqui, um ponto alto no terceiro, no pontinho alto do meio, aliás, dos três pontinhos da base. E uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E agora, a gente vai pegar todos esses pontos juntos novamente. Pronto. Mais cinco correntinhas. Agora, a gente vai pegar um pontinho do meio, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Três correntinhas. Mais dois pontos altos. E a gente repete a mesma sequência em todos os cantinhos. Depois, a gente volta. Pronto. Ó, tá ficando desta forma. Agora, cheguei aqui no final. Já fiz as minhas correntinhas. E bem no topo, aqui, a gente vai unir com um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha. E vamos fazer aqui dentro, ó. Um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Um ponto baixo em cima do ponto alto. Um. Dois pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto. Aqui, nós vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Um ponto baixo pra cada ponto da base. Dois pontos baixos. Um ponto baixo no ponto alto. E mais quatro pontos baixos. Um ponto baixo aqui no topo dos pontos juntos. E repete a mesma sequência até o final. Bom, então, chegamos aqui no final, tá? Vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Já posso cortar o meu fio. E esconder essas sobrinhas por entre as alcinhas, tá? E tá pronto o meu square. Olha. Que bonitinho, tá? Então, era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.